E traz os detalhes pra gente, será que caiu mesmo, Camila? Eu, pra te falar a verdade, ainda não senti essa queda. Marcelo, eu também não senti, inclusive ontem, né, eu comprei lá perto da minha casa, que fica na região noroeste aqui de Goiânia, eu paguei 45 reais o quilo do colchão mole, então continua com o preço alto naquela região. Esse aumento de até 12%, o que que acontece? Ele tá chegando devagarinho nos açougues, porque alguns estabelecimentos ainda estão com estoque de preços altos. Nesse açougue que eu tô aqui no setor Nova Vila, por exemplo, o quilo do colchão mole, que ontem eu paguei 45 reais lá perto da minha casa, aqui tá mais barato, tá 39,90. Então aqui essa redução já chegou, inclusive a gente vai conversar com o presidente do sindicato dos açougues, o Silvio, que tá aqui pra falar um pouco mais se essa redução tá chegando efetivamente, chegou nesse açougue, vai chegar pra todo mundo. Bom dia pro senhor. Bom dia. Realmente, esses descontos, essa baixa no preço, ela chega de forma gradativa, né, porque os frigoríficos ainda têm escalas de abate com preços altos, né, existe estoques ainda nos açougues com preços altos, mas com certeza devagarinho ela tá chegando. Qual que é a explicação pra isso, essa redução de até 12%, que significa, Marcelo, na prática, uma redução aí de 5 a 8 reais no valor do quilo. Qual que é a explicação que a gente pode passar pro nosso telespectador? Olha, o que forçou o aumento da carne era a pouca oferta que nós tínhamos e com uma demanda muito grande, principalmente por conta da China, que era uma das grandes compradoras dessa proteína aqui no Brasil. Com a interrupção das exportações, de forma abrupta até, inesperada, essas mercadorias ficaram, né, pro mercado interno, não conseguiram ser embarcadas e estavam com os frigoríficos bem estocados. Então, assim, e aquele ritmo de abate também, ele foi interrompido, né. Então, nós tivemos também, durante esse período de alta, uma queda muito grande nas nossas vendas, diminuiu o consumo da carne vermelha. Então, consequentemente, todo esse cenário fez com que a procura da carne caísse e a oferta aumentasse. Então, isso forçou o preço da carne pra baixo. Tá. Marcelo, parece que a gente tem participação aí, né? Vamos ouvir o telespectador, o que ele tá falando? Você tá sentindo mesmo essa redução aí na casa dele? Vamos lá, então. Participação do nosso telespectador, porque essa queda implica, como o nosso entrevistado disse, na interrupção da exportação da carne, né? É bom pro cliente, pro consumidor, ruim pro produtor. Participação do nosso telespectador. Bom dia. Não tem diferença nenhuma pra comprar carne. Só no dia da promoção e ainda tá difícil. É verdade que o preço ainda tá bem alto, né, comparando com o que tava há um tempo atrás. Lucas Santiago, não adianta essa baixa da carne, sendo que eles aumentaram os valores antes do anúncio da baixa dos valores da carne. Não vi diferença nenhuma até agora. Mais uma participação, vamos colocar na tela. Daqui a pouquinho a gente coloca mais, tá? Então, manda a sua mensagem 982-22-0016. Eu vou voltar agora com a Camila, que está como presidente do CIN de Açougue. E a pergunta que eu faço, Camila, é a seguinte, existe a possibilidade de uma redução maior nos próximos dias do consumidor sentir realmente uma queda considerável no preço da carne? Silvio, existe a possibilidade de uma redução ainda mais acentuada aí pelos próximos dias? Qual que é a projeção que a gente pode fazer e se ela é positiva? Olha, existe a possibilidade. Se a gente for analisar pelas cotações da rouba do boi hoje, a gente sente que vai ter uma queda mais significativa. O que a gente precisa entender é que com os aumentos da carne e a queda nas vendas, as nossas margens ficaram muito achatadas, né? Então, quando tem uma redução, ela acontece de forma mais lenta, mas ela acontece. Com certeza, se permanecer esse cenário, com certeza deve haver alguma queda ainda nos preços. É o que a gente espera, né, inclusive. E aí, Silvio, eu queria te perguntar o seguinte, que a gente percebeu, né, a redução do consumo da carne vermelha e o consumo da carne de porco, do frango, aumentou e como é que estão os preços? Eu tô vendo aqui, inclusive, que o quilo da Suam tá 9,90, eu adoro arrozinho com Suam. Esses preços dessas carnes de porco e de frango, aumentou, reduziu? Como é que tá o cenário hoje? Quando a carne vermelha aumenta, a opção, às vezes, é o frango e a carne de porco. E o aumento no consumo, na procura dessas carnes, também faz uma pressão de alta, então elas acompanham. Ultimamente, o que nós temos mais sentido nos aumentos é na carne de frango, né? Porém, agora, com a baixa da carne vermelha, da carne bovina, consequentemente, também vai pressionar pra baixo esses preços. É o que a gente espera. Todo mundo espera. Obrigada pela sua participação aqui, Silvio, vou com você aí, Marcela. Aqui é na confiança de que a gente vai conseguir de novo fazer aquele churrasquinho no final de semana, mas pagando menos, porque tá difícil. Tá complicado e é sempre bom pesquisar, viu? A Camila mostrou aí o colchão mole que ela comprou, tava mais caro do que nesse açougue que ela tá agora. Por outro lado, a costelinha suína, pelo que eu vi, aí tá R$ 29,90. Eu comprei mais barato agora, esses dias atrás. E o consumidor tem que ir pesquisando, tem que ir buscando alternativas pra tentar economizar, porque realmente tá difícil. Peito de frango a R$ 25,00 o quilo, né? R$ 20,00, R$ 25,00 em média. Realmente, um valor muito absurdo do que era cobrado há tempos atrás. Tem mais participação pelo WhatsApp no 982-22-0016? Esse preço de R$ 45,39 varia de região. Aqui na região, Garavelo, encontra colchão mole de R$ 29,90. Olha aí, Camila, ó. Camila comprou por R$ 45,00, tá R$ 29,90 lá no Garavelo. É, boa opção aí, tá? Mais uma participação, Gabriela. O engraçado é que, pra subir o preço, é de um dia pro outro. Pra baixar, é gradativo, porque ainda tem estoque. Concordo com você, Gabriela. Concordo, viu? Anuncia um reajuste. No dia seguinte, já tá tudo mais caro, né? Pra cair, é mais lento. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente.